É o DL, Mirelle Santos, CH na voz, diretoria, Roma Diretamente é, Miss Buck's Love Black Essa novinha é patricinha, mas só gosta dos maloca Diz que nós fode gostoso, joga rabo e tropa tropa por cima de mim Ela rebola e me dando assim, de mina gostosa Eu desço o centro com carinho, eu desço o centro E tu gosta, eu desço o centro com carinho Eu desço o centro na piroca por cima de mim Do jeito que tu gosta, revolando assim Enlouqueça tropa, senta, 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 senta Sento, sento, sento na piroca, na piroca, na piroca Por cima de mim, do jeito que tu goste Revolando assim, inloqueça a troca Inloqueça a troca Ô DJ Pop, cê só tá lançando predrada, hein cachorro Essa novinha é patricinha, mas só gosta dos maloca Diz que nós foda e gostoso, joga a rabia, tropa, tropa Por cima de mim, ela rebola e me dando assim De mina gostosa Eu desço, sento com carinho, eu desço, sento e tu gosta Eu desço, sento com carinho, eu desço, sento na piroca Por cima de mim, do jeito que tu goste Revolando assim, inloqueça a troca Certo, 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 certo E tu gosta, eu desço, sento com carinho Eu desço, sento na piroca, por cima de mim Do jeito que tu goste, revolando assim Inloqueça a troca Sento, 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 sento Sento, sento, sento na piroca, na piroca, na piroca Por cima de mim, do jeito que tu goste Revolando assim, inloqueça a troca Enlouqueça a troca Enlouqueça a troca Certo, terto, 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 terto E tu gosta, beijo, sinto com carinho Beijo, sinto na vida